Salve, salve turminha do canal Aperte Start. Voltamos com mais Kung Fu Panda. Especialmente pra vocês. Dá pra melhorar alguma coisa aqui no meu Kung Fu Z? Ah, não tem roupinha pra você comprar? Vamos lá. Eu tô sem dinheiro. Bom, vamos lá então. Próxima fase. Uma boa história. Defendi tudo. Ajuda o Mestre Schiff, defendi as relíquias. Mas os Gorillazes ainda eram um monte de mentes. Eles não tinham um líder. Nós não vamos sair tão fácil. Na verdade, nós somos ainda mais sucesso que eles tentaram cozinhar para Tai Lung. Os Gorillazes vão voltar. Nós vamos ter que voltar para o Palácio. E nos juntar com os cinco. Águas Tres Suíles. Falou que os Gorillazes ainda estão, né? É. Estão sem um líder, mas não deve desistir. Um passo mais perto do que a última vez que você perguntou. Falta ver o Palácio um passo mais perto da última vez que você perguntou. É só um olde bridge. Eu não sei nada. Porque você não está olhando. Se você fosse, você teria visto o Goose. O Goose? Ah! Ah! Wait! Maybe vocês podem ajudar. A Cronk Gang tem o Zona Island. Eles estão holding o outro captive. Eu entendi que você e o Master Crane tinha overpowered them earlier e restored order. Nós did, Master. Me e o Master Crane, nós saímos os pequenos tortoise guys e totalmente piquem e tínhamos algumas lequeiras, mas nós já vimos isso. Tudo assim. Eu vou pegar os reliques por segurança e te encontrar na terra. Vai ter os crocodilos de novo, né? É, de novo. Nós vamos ter que salvar todos que ficaram sequestrados e depois encontrá-los no final do rio. Muita calma nessa hora. Mesmo esquema das lanternas, galera. Sim. A gente chega, elas desligam. Os vídeos das... Oitarugas. É. Então deixa eu ir até aquela outra lanterna ali. Show! Beleza. Atacar pulando é uma excelente estratégia de matar os inimigos do mar. Ou fez aí uma graça. Aham. Nós vêm os crocodilos. Opa! Quase que esse aqui não dá certo. Vai! Podia ter jogado no crocodilo. É verdade. Eu só fui ver o crocodilo depois que eu joguei. Olha que sacanagem. Opa! Agora eu acerto. Vem! Pula aí, seu safado. Aê! Vem se você vergonha. Ele tá aí, hein? Ele tá aqui, ó. Agora eu acho que ele foi. Ali. Tomou o lugarzinho aqui pra chegar. Aham. Tá cheio de... Opa! Sortei um ganso. Opa! Você é doido, meu? Você não pode pular uma explosão. Você não consegue socar um explosivo. É verdade. Eu não vou conseguir socar uma bomba. Então eu vou ter que tomar cuidado aqui. Passar na hora certa. Uhum. Beleza. Cheguei aqui. E agora? Será que é pra lá? Ali tem... Opa! 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 É verdade que ele tá aí ainda. É, ó. Mas ali tá vendo que tem o segundo ganso. Sim. Ah, mas é melhor você pegar o crocodilo primeiro. Deixa eu peguei. Aqui tá o segundo ganso. Beleza. Salve o segundo ganso. Raposo aí do pô. Raposo? Ele é muito engraçado. O crocodilo, só esperando aí. Com a boca aberta pra me comer. Acho que o cadarro contando pra ele que carne de urso é muito saborosa. Sem fazer gracinhas. Vamos lá que ainda temos uma missão muito longa aqui pela frente. Uhum. Oh, mas que chifre. Olha, tá? Eu estou feliz de ver. Você finalmente fez isso. Ei, você teve um pão. Tudo isso de pôr em cima não é tão fácil como eu fazer isso, sabe? Mas ainda estão faltando dois gansos. Sim. É, aquele salvo. Tem que matar esses crocodilos aqui, mas eu vou tentar ir atrás dos outros gansos. Ah, me é. Não só o salvo, não vá para ninguém stressful. Não vai não estiver aqui. Acorda. Esse é. Aí,5 cách eu vejo os ingredientes que tenham undiöAM. Echo backup ali. Tô vendo ali, ó. Já viu, né? Vi. Terceiro gancinho tá salto. Faltam mais um aqui. E agora? Tem um crocodilo aí, né? Desolado. Ah, obrigado por avisar, querido. Ops. Aqui tá uma crocodilagem. Cuidado com as bombas aí, pô. Ó, eu cheguei. Deve ter que tá indo no caminho certo. Opa. Aqui eu já vim, hein? Onde está o último crocodilo, o último ganso? Ali, ali tá aceso, ó. Eu posso usar isso aqui. Uhum. Talvez nesse crocodilo ali, ó. Nossa, o negócio me explodiu. É, porque tá vindo bomba aqui na minha direção. Aqui é só tiro, porrada e bomba, galera. Ó, peguei um macarrãozinho. Será que pra cá tem mais? Eu não vi ainda. O que seria do pôr se não fosse essas vitórias régeas, né? É, eu não tô vendo mais lanterna acesa. Bom, eu vou voltar lá pro continente. Será que ele ia lutar lá? Aonde? No continente. Pode ser. Porque aqui eu não posso tentar dar um pulo muito grande também. Senão ele cai na água. Os pulos do pôr são limitados, galera. Ele tem o pulo duplo, mas na última fase eu sofri muito porque eu não calculava bem o pulo dele. Olha. Ó, aqui é seguro. Aqui tem uma bomba que eu vou tentar jogar nesse crocodilo. Ah, ele jogou. Cuidou primeiro, senão. Ó, ali tem lanterna acesa, galera. Vamos saltitando pelas vitórias fechas. Opa. Aqui. É, esse vai ter que cair aí. Não tem jeito. É, não tem jeito. Vamos pro continente, ó. Nossa, mas eles estão explodindo. Aí, ó. Agora eu explodo ele. Tá vendo? Ah, olha ele aqui, ó. Beleza. Você acertou em cheio, acertou na mosca. Tá bom ter uma consultora de jogos com a gente. Ai. Mas a gente é fãzaço da série Kung Fu Panda. Muito bem feito. Agora nós temos que achar o Chifo. Vai explodir em você esse daí. Quase. Antes que isso aconteça, melhor a gente explodir o jacaré, né? Com certeza. Bom, e agora pra onde a gente vai? Você tem alguma noção? Hum... Não. Vai comprar onde a gente não foi, né? Deve ser. Esses jacarezes aqui. Estão sempre nos desafiando. Tá vendo, ó. Ali tem uma moeda rara. Uhum. Ó, fica cheio de moedas na realidade. É. Quase. Opa. Oh! Tocou de luxar. Os pulos começam a ficar um pouco mais arriscados. Mas a gente vai seguir a trilha aqui. É. Será que tem pra lá? É, deveria saber o caminho agora, né? É. Parece que é superfície aqui, não é? Ah, olha o barco. Beleza. A gangue da Proc que foi derrotada por esse tipo. Totalmente. Você me pede não usar minha técnica de frio e frio. Técnica de frio e frio. Não vai ser qualquer um. Eu tenho apenas recebido palavras de um fogo furo que deixou as palestras para comprovar os lões de suas próprias. Temos que fazer o caminho para o fim da rio. E... Não vai ser fácil. Ah, tem alguma coisa aí? Será que vai ter uns crocadillas? Ah. Vocês viram? Ah. Suvazo. Tem alguma pegadinha aí? Uhum. É claro. Vamos lá. Ai, que tudo. Tá vendo? Hum. A gente pode ir pegando. Esse jogo tá muito bonito. Parece um jogo de Xbox One. Ai, caramba. Ai, caramba. Estire o barco. Eu vou mover o barco. Pronto. Já vai chegar. Já vai chegar. Já os crocodilos. Eles vão jogar bomba na gente. O pior é que eu não posso pular aqui. Eu tenho que só desviar. Ó, lá vem. O crocodilo, você vai pra lá! Ai! Incoming! Será que esse rio é muito longo? Nossa, olha quantos crocodilos aqui. Você vê que o barco tem uma barra de energia aí. Nós estamos tomando um monte de bomba aqui. Vamos ver se eu consigo escapar. Ai! O crocodilo sem vergonha. É um belo cenário. Parece que a gente tá navegando na Amazônia mesmo. Aqui no caso, nos rios da China, né? Nossa. Qual que é o rio mais famoso da China? O rio Mekong? Não sei. Também não sei. Também não sei. Depois eu prometo procurar na Wikipédia. Ah, esse aqui tem que ir na velocidade, tá vendo galera? Se nós bombas chegam a gente mesmo, ó. É, toma cuidado com essa... Aí... Chegamos? Acho que sim. Acho que sim. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que é tanto... É claro que é o seu caminho. É pra lá. O caminho é... O ganso. O que é o seu caminho? Hum... Você não teria que saber o peso da China. É só que o Chico falasse. Fantástico. 100%. Olha só. Muito bom. Fizemos uma super conquista aqui. Isso aqui foi muito bem feito. Muito bem feito. Será que eu posso melhorar o meu personagem um pouquinho? Não, eu não tenho moeda pra isso. Eu posso melhorar o meu ataque de pulo. Eu melhoro. Eu posso melhorar o meu ataque forte. Eu posso melhorar o meu... Meu arremesso? Não. Acabaram minhas moedas. Bom, legal galera. Muito bom. Gostei muito. E a gente espera que vocês estejam gostando também. Com certeza. Esse jogo aqui vale muito a pena ser jogado. Se não me engano esse jogo foi lançado em 2008. Mas ele continua maravilhoso. Muito bem feito. Muito bem feito. Então vale a pena. E se vocês estão gostando. Não esqueça de deixar aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhe o vídeo. E ative os seus favoritos. Deixem aquele abração. E até o próximo vídeo da série Quando Fupanda. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.